Nesta tarde eu queria falar com você sobre as recomendações de Deus para se ter uma vida bem sucedida. O texto de hoje está no livro de Josué, capítulo 1, versículo 2. Moisés, o meu servo, morreu. Levanta-te, pois, agora, Josué, e passe-se Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Arrael. E no versículo 9 diz, não foi eu que te mandei? Esforça-te e tenha bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Josué estava agora numa nova fase da sua vida. Ele passou todo o tempo sendo auxiliar, sendo ajudador de Moisés, mas agora Moisés morreu e ele precisava assumir todo aquele povo. Nós não sabemos exatamente o que se passava no coração de Josué, mas Deus que nos conhece por inteiro, trouxe algumas recomendações para que aquela nova fase da vida de Josué fosse uma fase bem sucedida. Na nossa vida, irmãos, aplicando para nós, se nós entregarmos o nosso dia a dia, os nossos sonhos, os nossos planos aos cuidados de Deus, ele também nos direcionará e nos mostrará o que devemos fazer para termos uma vida bem sucedida, próspera e feliz. O que Deus falou para Josué, nós podemos também aplicar em nossa vida. O Senhor disse aqui no versículo 6, Ser forte para nós não tem nada a ver com brutalidade, não tem nada a ver com ser ignorante, não. Ser forte é permanecer de pé quando a vida vier nos bater e ela vem. Um filme que eu gosto muito, do Rocky Balboa, nos mostra que o personagem principal desse filme passava o tempo todo apanhando e no último momento conseguia vencer com um soco o seu oponente. Nós podemos aprender com esse filme que o importante não é o quanto você bate, mas o quanto você aguenta apanhar. Isso é ser forte. Para termos uma vida bem sucedida, nós temos que permanecer de pé, mesmo quando a vida nos bater, mesmo quando a vida tentar nos derrubar. Nós vivemos no mundo, no planeta, na terra, onde nós não somos deste lugar. A palavra do Senhor diz que nós estamos aqui de passagem e muitas coisas contribuem contra aquilo que nós vivemos e cremos. Temos que permanecer de pé, fortes e firmes. Deus continua dizendo para Josué, Josué no versículo 7, Somente esforça-te e tenha bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ensinou. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Se você quer ter uma vida bem sucedida, além de permanecer forte, de pé, você precisa observar a palavra de Deus. Não apenas como um livro de cabeceira, não apenas para colocá-la aberta no Salmo 23 ou no Salmo 91 na sua casa. Não! A palavra do Senhor, a lei de Deus, era para ser lida, cumprida e vivida. Não tem como negociar, não há necessidade de atualizar a palavra de Deus. Ela é a mesma palavra que o Senhor entregou há milhares de anos atrás e permanece viva e eficaz até hoje. Não negocie os princípios da palavra de Deus. Se você quer ser feliz e bem sucedido, traga para a sua vida todos os princípios descritos na palavra de Deus. E por último, Deus disse para Josué, Não fui eu que te mandei, Josué. Esforça-te, seja forte e seja corajoso. Nós precisamos de coragem para viver uma vida com Deus. A coragem para fazer o certo. A coragem para deixar de fazer o errado. Se porventura alguém te disser, mas aqui todo mundo faz assim, já é no jeitinho. Então tenha a coragem de não fazer o que todo mundo faz. Ou então se alguém disser para você, puxa, aqui ninguém faz isso. Tenha a coragem de fazer, de ser o primeiro a fazer. Se seguimos esses três princípios básicos na nossa vida, nós teremos uma vida feliz, próspera e cheia de Deus. Decida fazer diferença. Decida viver uma vida que agrade ao Senhor. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida.